Olá! Seja bem-vindo ao canal Segredos da Argélia. No vídeo de hoje... Pode gostar, né? Espera lá! Epa, epa, epa! Não estranha, não! No vídeo de hoje vou trazer um conteúdo diferente. Uma edição de vídeos da cidade de Anaba, capital da província de Anaba. Quarta maior cidade da Argélia, localizada no nordeste do país. Anaba é banhada pelo Mediterrâneo e o tom azul de suas águas é pura magia. Anaba também conta com um bosque de árvores milenares. Com aproximadamente 300 mil habitantes, possui o maior porto de exportações de minérios do país. Aqui foi a localidade onde morreu Santo Agostinho, cujas obras foram muito influentes no desenvolvimento do cristianismo e filosofia ocidental. E é também aqui que está localizada sua belíssima basílica. Deixe seu laicão, comente, compartilhe e vamos juntos para essa viagem a Anaba. Conhecer esse magnífico segredinho da Argélia. 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 Amém. Música Música para a cara espero que você tenha gostado deixe seu curtir comente e como diria aqui filé e-mail assalamualaikum bye bye